Sensacionais também são a longevidade e disposição do mestre Roberto Leitão. Mistura de artes marciais, Roberto Leitão é a materialização em pessoa do que é misturar artes marciais. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Então na luta, além de falar, além de mostrar, além de induzir, a gente tem que provar que aquilo funciona. E a gente só prova enfrentando os melhores, fazendo com os melhores aquilo que a gente estava dizendo. O primeiro atleta, e por incrível que pareça, o mais significativo, foi o Marco Ruas. O episódio do pisão, quando eu estava lá, eu estava vendo que estava muito difícil o Marco tirar o Paul Varans com 150 quilos ali do lugar onde ele estava. Porque ele segurava na grade, e naquela época valia segurar na grade. Então na verdade, eu sempre procurava escutar muito córneo. E quem me deu e falou isso foi o professor Roberto Leitão. Marco com o pé 46, uma perna muito forte. E eu digo, bom, vamos aproveitar e vou fazer aquilo que eu já falava há muito tempo. Já falava isso há muito tempo. E vi que aí era uma hora boa dele pisar. E o Leitão começou a pisar no pé dele, pisar no pé dele, eu fiquei pensando, pisar no pé dele, pisar no pé dele, eu falei, pô, isso deve doer, né? Usei isso, mas não foi uma coisa que eu inventei, não me inventei isso. Eu fui o primeiro a usar. A imagem pisou, olha como é que já está ferido o pé direito do Paul Varans, ele já não sabe mais o que fazer. E realmente ele pisou e aquilo obrigou ao Paul Varans a ficar como se fosse um peru em cima de uma chapa quente. Eu não tenho tendência de lutar nem um dia, de treinar nem um dia. Às vezes você chega para treinar, o Silvio Leitão já está lá treinando. O primeiro ser humano que chegar, você nem ser lutador. Ele já chama para dar um treininho no tatame, ele ama isso. Vamos fazer um treininho. Você exigindo o seu corpo, ele responde a altura. O corpo é uma máquina maravilhosa. Então a gente não pode deixar de fazer atividade física e continuar isso enquanto Deus permitir. E é isso que eu pretendo fazer. Aí se a pessoa quiser fugir, fala assim, ah, estou de calça a dízer. Não tem problema, ele tem uma bolsa já cheia de short. Aí tem um short para você na medida. Pode botar o short, não tem para onde correr. Eles falam que eu sou imune à dor treinando. Eu peguei ele também no mato a leão e estava apertando, estava apertando e todo mundo na academia olhando. Tipo assim, bate leitão, bate leitão. Ele falou assim, eu morro, mas não bato. Aí eu também tive que largar. Realmente, eu resisto muito à dor treinando. O que eu, porque o mecanismo da desistência, ele tem três coisas. A primeira é a dor, que é um aviso para o segundo, que é uma lesão. E o terceiro é reflexo condicionado. O que é o reflexo condicionado? Você, o teu professor mostrou, olha, companheiro, quando ele pegar você no calcanhar, torcendo a chave de calcanhar, você tem que bater, porque senão vai machucar. Então, você faz aquilo automático. Esse da dor, eu praticamente consegui controlá-lo. Dentro da luta, eu resisto à dor aqui. Agora, não tenho dor? Muita dor. Só que ela acontece durante a noite. A minha musculatura lombar me suporta. No momento que eu vou dormir e ela relaxa, vem a dor. Resumo da história, eu não consigo dormir mais do que duas horas seguidas. Porque a dor me acorda. Eu tenho lá esses dois remédios, colocados lá em cima do meu móvel. Um para dormir quatro horas, coisinha mínima, porque como eu não tomo remédio, 40 anos sem tomar aspirina, aquilo faz um efeito incrível. E o outro, para parar de doer. Você tomou o remédio? Você tomou o remédio? Você pode ter tomado, porque eu não tomei. Eu fico só olhando ele. E a verdade é essa. Sofro e vou vivendo. Acordo, duas horas, eu tenho uma faixa lá de judô, faço alongamento, muito alongamento de madrugada, faço duas, três vezes por noite. Faço alongamento e volto a dormir mais um pouquinho. É isso aí. É um garoto de faixa azul, faixa roxa do Carson lá dos Estados Unidos. O cara falou assim, ah, não vai falar mal não, mas esse coroa aí não me finaliza não. O cara ganha não, já tem uns 95 quilos, novo. Tinha um lutador, né, da antiga Ruas Vale Tudo, que sempre tinha mania de... O seu leitão estava lá no chão, sentado, no início do treino, 8 horas da manhã, 10 horas, e vinha por trás e tentava estrangular o leitão, né. E o leitão sempre saía dos estrangulamentos. Aí eu falei, pô, eu caso o dinheiro contigo que a gente finaliza. Aí eu marco, eu caso também, vamos casar o dinheiro. Quando ele foi estrangular o seu leitão, o seu leitão defendeu, defendeu, sentiu que estava seguro, pegou o violão e começou a tocar. Quando eu vi o seu leitão, puf, muxilou nas costas, matalhão, o garoto, ó, bateu. Defendendo os estrangulamentos, ficou tocando o violão um pouquinho. Essa é a história que eu recordo do leitão. Aí o garoto revoltado, não, não, quero de novo. Aí eu falei, não, já ganhou, pô, não, quero de novo, seu leitão. Mas um pouquinho, o garoto veio que nem o cão, aí. O seu leitão ali, daquele jeitinho dele, o garoto entrou, o seu leitão ficou de quatro, atretou das peças, o leitão guillotina, sentou. O garoto, ó, pô, o garoto de quase 100 quilos, o leitão quase, com 60 anos. Foi lá, botou o garoto pra bater, ganhei 200 dólares, o leitão. Garantiu o nosso jantar daquela noite. Isso é uma roda gigante. Hoje eu encontro com os amigos, vem, eles treinam comigo, assim, dois, três, quatro, cinco meses. Aí vão pros Estados Unidos, vão pra outro lugar, vão treinar em outro canto. Aí daqui a pouco passa mais seis meses, volta. Aí, outros param até anos, mas guardam sempre aquela ideia do treinamento, e voltam naquele ano. Agora, o que eu, engraçado, que eu encontro vários, assim, é que eles somem, assim, quatro anos, e quando voltam, vem rindo, assim, brincando. Mestre, agora eu quero ver o senhor, agora só. Eles passaram cinco anos, hein, mestre? Mas depois eles têm uma surpresa desagradável, que eu acho que eu melhorei nesses últimos cinco anos. Mestre, agora eu quero ver o senhor.